Preste atenção neste segredo para ter paz, segredo para desacelerar essa mente ansiosa, essa mente inquieta, esse coração palpitante que faz você uma pessoa tão preocupada e tão sem paz. Preste atenção no que diz o texto sagrado. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26,3 Ou seja, aqui segundo este texto, um dos segredos da paz, não a paz que se fala por esse mundo afora, mas a paz que começa dentro do ser humano, a paz que só Deus pode dar a ele, é manter a mente firme em Deus. Preste atenção. Você está sem paz, preocupado, ansioso, com medo. Você está aí com frio na barriga, inquieto, por causa dos seus problemas. Por que você está se sentindo assim? Porque a sua mente, com certeza, não está firme em Deus, confiante em Deus, enchendo-se dos pensamentos de Deus. Ao contrário, você tem enchido sua mente com as más notícias, com as informações negativas que chegam até você, com imaginações do pior. Você fica imaginando o pior, e se eu não consegui pagar o meu aluguel? E se o que o médico falou vier a acontecer? E se isso, e se aquilo? Então você fica imaginando o pior. Quer dizer, a sua mente está nas imaginações negativas, nas palavras ruins que você ouviu, nas ameaças, nas más notícias, tudo. Então, estes pensamentos trazem para você inquietação, perturbação. Por isso você não tem paz. Você pode tentar ir de férias, você pode tentar distrair, tentar fazer alguma coisa para fugir desses pensamentos, mas a verdade é que vai estar sempre aí, no seu âmago. É como se no seu estômago, no seu peito, acontecesse alguma coisa entre o seu estômago e a sua cabeça que fizesse com que algo subisse e descesse, uma inquietação, um mal-estar que sobe e desce entre a sua cabeça e o seu estômago o tempo todo. Você sente isso, é quase que uma dor física, é quase que uma sensação física que você tem de preocupação e de ansiedade. E você não consegue raciocinar, pensar em algo que fazer. Por quê? Porque a sua mente está focada nas coisas negativas, ruins, nas palavras ruins que chegaram até você. Quando que o segredo está aqui? Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Então é isso que você tem que praticar, você tem que procurar fazer isso, colocar a sua mente em Deus. Como é que eu coloco a mente em Deus, bispo? Como é que eu coloco os meus pensamentos em Deus? Em primeiro lugar, você tem que apreciar os pensamentos de Deus, valorizá-los, entender o quanto mais preciosos, importantes eles são do que todos os demais pensamentos. Deus diz, o mesmo profeta Isaías diz que como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ora, você não quer um pensamento muito melhor que o seu? Então qual pensamento mais alto, mais digno, melhor do que o seu? Não existe outro pensamento mais alto do que o de Deus. Melhor do que o pensamento de um psicólogo, de um escritor, de um especialista, de um guru, seja quem for, de um filósofo qualquer deste mundo, melhor do que esses pensamentos, são os pensamentos de Deus, que são mais altos que os nossos, como os céus são mais altos que a terra. Então aprecie, entenda, queira, deseje, valorize estes pensamentos. O rei Davi disse assim sobre os pensamentos de Deus. Quão preciosos me são, ó Deus, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Salmo 139, versículo 17. Ou seja, ele apreciava, os pensamentos de Deus eram preciosos para Davi. Ele valorizava estes pensamentos. E é isso que você tem que fazer. Você nunca vai colocar a sua mente em Deus se você não valorizar o que está nela. Se você continua valorizando informações deste mundo, inúteis e fúteis, acima das informações, não das informações, mas dos pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus. Então quando você apreciar os pensamentos dele, você vai entender por que vale a pena você colocar sua mente nele. Então colocar a mente firme em Deus é você valorizar os pensamentos dele e procurar saber quais são estes pensamentos. Quais são os pensamentos de Deus? Onde estão os pensamentos de Deus? Você descobre os pensamentos de Deus na palavra dele. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a coleção dos pensamentos de Deus. Sim, ali tem a palavra do homem também, ali tem a palavra do diabo também, mas a palavra de Deus está ali contida, que inspira, que dirige, que guia, que fortalece. Ela é espírito e vida. Quando você absorve essas palavras, quando você coloca as palavras de Deus na sua mente, o que acontece? Ele te conserva em perfeita paz. Você aprende a confiar em Deus porque você aprende o caráter de Deus, você descobre o caráter de Deus. Deus tem um caráter fiel, leal, infalível. Quando você aprende esse caráter, então você entende que ele nunca falhou com aqueles que confiaram nele e nunca vai falhar. Nunca. Se ele falhar, ele deixa de ser Deus. Então não há como Deus falhar. É isso que você descobre quando você se dedica aos pensamentos dele. Então faça isso. Ao invés de você ficar enchendo a sua cabeça de pensamentos ruins, preocupações, que fulano falou, fulano deixou de falar, etc. E lendo, sabe, notícias, informações fúteis e inúteis que não vão mudar a sua vida. Não vão mudar a sua vida. Não vão fazer nada por você, só coisa ruim, só preocupação, ansiedade. Então enche os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Não é que a gente não possa ter acesso a outras informações. A gente tem que fazer, tomar decisões, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. A gente tem informações neste mundo que são necessárias para o nosso dia a dia. Isso aí é inevitável. Mas aquilo que não é necessário, então não entregue espaço da sua mente para estas informações que vão ocupá-la sem pagar aluguel. Ocupam a sua mente, fazem ali morada e não pagam aluguel pelo espaço que estão ocupando dentro de você. E não produzem nada, só ansiedade, preocupação e medo. Tiram a sua paz. Mas as palavras de Deus, elas trazem paz, certeza. Beleza, elas ensinam a gente a ter confiança em Deus. Nós estamos aí no jejum de Daniel. Começamos o jejum de Daniel agora. O jejum de Daniel, para quem não sabe, não é um jejum de comida, não é um jejum de alimentos, mas é um jejum de informações desnecessárias. É uma desintoxicação disso aqui, da mente. É uma desintoxicação da cabeça, que hoje é tão poluída, tão bombardeada com informações sujas, inúteis, fúteis, que vem a nós de todas as direções. Então, faça um teste. Dê uma desintoxicada na sua cabeça, tirando as informações inúteis e colocando informações dignas, informações que vêm direto da mente de Deus. Veja o que vai acontecer com o seu ser. Eu duvido que você não vai ter mais paz. Eu duvido que você não vai ter mais clareza de mente, mais força, tomar melhores decisões, mais sabedoria, que vão melhorar em seguida os seus relacionamentos, a sua vida de forma geral, o seu sono, tudo. Tudo vai melhorar quando você colocar a sua mente nos preciosos pensamentos de Deus. E o melhor de tudo, não custa nada, zero. Os pensamentos de Deus estão aí disponíveis para quem quiser conectar-se com eles. O que você vai fazer? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!